Já as queixas dos moradores de Teófilo Ottoni, também no Vale do Jequitinhonha, são a falta de recursos para a saúde e a superlotação nos hospitais. A região de Teófilo Ottoni tem 19 hospitais entre municipais e filantrópicos. São 32 municípios, mas a demanda maior é na cidade polo. E as dificuldades são parecidas. Dívidas com fornecedores e funcionários, problemas na estrutura física, falta de equipamentos. Nós temos que voltar o nosso olhar, por exemplo, para a saúde primária, para o atendimento primário de saúde. Nós dois temos muitas internações que não precisavam ser internadas, tornando assim um gargalo para outras questões de alta complexidade. O superintendente de um dos hospitais filantrópicos diz que 80% do atendimento é pelo Sistema Único de Saúde e que falta espaço no hospital para tanta procura. Em toda a região, são apenas 30 leitos de UTI para uma população de 1 milhão e 200 mil pessoas. Por não ter estrutura adequada nas regiões, eles são encaminhados ao Santa Rosália e nós somos obrigados a atender esses pacientes e às vezes ficam no corredor, como tem lá hoje de 20 a 30 pacientes internados no corredor do hospital. Uma das causas apontadas para a falta de recursos é a redução do repasse do programa estadual ProOSP. A queda foi de 50%, porque a base de cálculo que era sobre o número de habitantes passou a ser sobre o número de leitos ocupados e internações efetivas. O prefeito de Teófilo Otônia afirma que já ultrapassou o investimento em saúde previsto na Constituição. A Constituição exige 15%, nós estamos repassando 32%. Os outros serviços ficam todos prejudicados. O governo do Estado admite que há necessidade de ampliação de recursos. Eu estou vindo de um planejamento na Secretaria de Estado da Saúde. O recurso precisa realmente ser aumentado, isso foi nos dito. E colocar em dia também, né? Porque tem parcelas que estão faltando de serem pagas. Foi nos dito pelo governador Pimentel que esses recursos, todos que estão em atraso, serão todos colocados em dia. O que está acontecendo no Brasil inteiro é que não tem vontade política do governo federal de colocar os recursos necessários para fazer a saúde funcionar. E pagando o procedimento, uma tabela do SUS extremamente perversa, que paga abaixo do custo. Uma das soluções pode ser a conclusão do hospital regional, que só deve ficar pronto em 2016. Ao todo, serão 430 leitos. A espera da população de Teófilo Otônia é a retomada das obras, né? Da construção do hospital, para que ele possa aumentar a capacidade dos leitos de internação, número de cirurgias de alta complexidade, uma demanda histórica aqui da região. Estão com 30% das obras concluídas, foram paralisadas em virtude do orçamento, com a promessa do governador em retornar essas obras até o final do próximo mês, o mês de junho. Mas nós entendemos que, além da construção desse hospital, para resolver de vez a situação da falta de leitos, nós precisamos também de ampliar a rede, de canalizar mais recursos, de fazer uma nova formação de rede de atendimento, beneficiando assim os usuários. Então, vamos lá.